A casa do que inverta padear A poeira só de o samba, a raia se dentro do salaiá Poeira, a japoeira, a raia, o primeiro de sinhar Tem samba de volta, tem medo do bom carro Já preparei, se na tinta, se na finca, com irmão Já irá na casa, e a bafita, calca de feijão A gente gosta de padear, é pra padear A poeira só de o samba, amanhece até o solaiá Poeira, a gente gosta de padear, é pra padear A poeira só de o samba, amanhece até o solaiá Não pode a vir outra mar, que chegou sem te fechar no pino pra mim A plantão na marcação, no carroçom de mansinho Vivemos toda uma lambada, para vir a inspiração E o samba virava na volta, voltado na bomba da mão O que a gente gosta é de padear A poeira só de o samba, amanhece até o solaiá O que a gente gosta é de padear A poeira só de o samba, amanhece até o solaiá Maria, a poeira só de o samba, vai lá A gente gosta é de padear, é pra padear A poeira só de o samba, amanhece até o solaiá O que a gente gosta é de padear, sabe o pinho é pra padear O que a gente gosta é de padear, o samba, amanhece até o solaiá Boeira, japoiro, maria, no primeiro dia sinhá Tem samba de boca, samba de serão, fogar Chave, maria, jureta, tira, sema, pinga, colimão Já virada na casa, ia pra pita, calma de feijão, porque Gente gosta de maria, samba do mundo é pra maria A poeira sobe, o samba amanhece, até o sol vai lá Gente gosta de maria, samba do mundo é pra pita, calma de feijão A poeira sobe, o samba amanhece, até o sol vai lá